Vamos multiplicar 9 por 8.085. Vai ser uma conta engraçada. Como sempre, vamos reescrever isto. Vou escrever 8.085 e agora escrevemos o 9 mesmo aqui embaixo. E depois o sinal de multiplicação. E agora já podemos calcular. Primeiro calculamos 9 vezes 5. Sabemos que 9 vezes 5 é 45. Escrevemos o 5 na casa das unidades e transportamos o 4 para a casa das dezenas. 9 vezes 5 é 45. Agora podemos calcular 9 vezes 8. Vamos calcular 9 vezes 8 e adicionar o 4 que transportamos. 9 vezes 8 é 72, mais 4 é 76. Escrevemos o 6 na casa das dezenas e transportamos o 7. E agora vamos calcular. Procuro uma cor adequada. 9 vezes 0. 9 vezes 0 centenas, mais... Temos um 7 na casa das centenas. Portanto, é 700. Ou se nos limitarmos ao cálculo, 9 vezes 0 mais 7. 9 vezes 0 é 0, mais 7 é 7. É 7. Por fim, por fim, temos... Mais uma vez, anda à procura de uma cor adequada. 9 vezes 8, 9 vezes 8. Este é o último cálculo que temos de fazer. Já sabemos que 9 vezes 8 é 72. Escrevemos o 72 aqui. E já está. 8.085 vezes 9 é 72.765. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício para ficarmos com a certeza de que perceberam mesmo isto, pelo mesmo processo. Além disso, quero que pensem na razão por que isto funciona. Vamos tentar. Vamos tentar calcular 7 vezes 5.396. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver este exercício sozinhos. Muito bem. Vou reescrever 5.396 vezes 7. Vamos começar por calcular 7 vezes 6. Sabemos que é 42. Pomos o 2 na casa das unidades e transportamos o 4. Depois, temos de calcular 7 vezes 9. Mas, nesse caso, temos de calcular isso e adicionar o 4. 7 vezes 9 é 63, mais 4 é 67. Pomos o 7 aqui e transportamos o 6. Depois, temos de calcular 7 vezes 3, mais 6 que acabámos de transportar. 7 vezes 3 é 21, mais 6 é 27. Escrevemos o 7 na casa das centenas e transportamos o 2. Por fim, temos 7 vezes 5, que é 35. Mas, temos de adicionar o 2. 35 mais 2 é 37. Assim, 5.396 vezes 7 é 37.772. E aí... 6 e 42. Por fim, temos de calcular 7. E aí... T enquadras os 5.4x.